Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Seu pé tá preso, peraí! Me tira daqui! Me ajuda, me ajuda, socorro! Cláudia, tira esse patinho, pelo amor de Deus! Posso andar em casa, não posso andar na rua, vou andar aonde? Na lua! Você não tá vendo que, Cláudia, você quase passa por cima da grinalda! Vai tirar essa porcaria desse patinho, já! Vou pegar essa xícara e vou levar lá pra cozinha, tá? Calma, Sandro, isso não é o fim do mundo! Não é o fim do mundo, mas é o fim do meu vestido! A sua avó sempre tirou mancha de café com vinagre branco, é só não deixar secar! Só isso! Acabou o vinagre! Dá um tempo, é só isso que eu tô te pedindo A gente tá junto há dois anos A gente conheceu uma festa Depois a gente começou a sair O que era brincadeira, acabou virando namoro O que eu tô querendo dizer é que tudo isso ficou sério demais, de repente, Vitória Eu não sei se é isso A honra foi esse papo de dar um tempo pra terminar tudo de vez Eu não acredito, tá fechado Seu Dorico! Seu Dorico! Tudo bem, sabe onde eu encontro o mercado aberto aqui perto? Não sei O que eu ia dizer? Deve estar tudo fechado por causa do jogo Como é que eu vou tirar a porcaria dessa mancha? Eu vou te ajudar Vem aqui, vem Acho que coloquei pouco Escuta, o Brasil ganhou, você não vai festejar, não? Não Ei Não sei nem o seu nome Rafael Eu não sei se você reparou, Rafael, mas eu tô vestida de noiva Não caso Então não vai ser feliz com o cara Sai da minha frente, acho que... Eu não sei o que todo mundo fala Quando eu te vi assim, na minha frente É como se o meu corpo todo tivesse entrado no curto circuito Eu vou me casar com o homem que eu amo E ser muito feliz Agora se o destino tem outros planos pra mim É bom ele se apressar, porque eu me caso amanhã Rafael, espera! A gente pode conversar um minuto? Dúvida É isso que eu sinto em relação à Vitória Tem uma outra mulher que não me sai da cabeça Ô, Rafael Você sabe pra onde vai o meu fantastic salário de professora de inglês Pro teu sonho de ser piloto? Mas o que é que eu faço? O que, tia? Desista? Eu quero que você pare de desiludir as pessoas que te amam A última coisa que eu quero no mundo é meu lugar, senhora A Vitória Então faz o que eu vou te pedir E todos nós seremos felizes para sempre Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Eu avisei Eu disse pra ele não ir Quem? O Alex Ele tava no meu táxi levando ele pra igreja pra casar Coitada da noiva O que que vocês... O que que vocês tão falando da noiva? Como é que é? O moço que te salvou Ele tava num táxi com ele Ele tava indo se casar Eu tava levando ele pra igreja Não pode ser Onde é que fica essa igreja? Padre, eu te imploro Mas já passaram os cinco minutos, eu lamento O senhor já amou alguém Sandra, filha Sandra, vamos embora Vamos embora É melhor para todos Me larga, pai Daqui a pouco o meu amor vai tá ali Entrando por aquela porta Impossível Que palhaçada é essa? O que que você tá fazendo aqui? É você mesmo Eu queria muito voltar a te encontrar De uma outra maneira Por uma outra razão O que que você quer com a minha filha? Eu vim dar uma notícia Sobre teu noivo O que que tem o Alex? Ele morreu Ele sobrou minha vida É mentira Você não queria que eu casasse? O que que você fez com o Alex? Eu não fiz nada Foi um acidente Sai daqui Sobe daqui Eu não quero ver a tua cara nunca mais Espera Calma, calma Calma, calma Ela É Sandra o nome dela, não é? Ela precisa me ouvir Eu preciso falar com ela Calma, o melhor que você pode fazer agora é ir embora A Sandra precisa agora de paz Vem, vem Por favor, vem Espera Milão, eu vou pro lugar do acidente Não, o que que você tá fazendo? É um engano É um engano Vai Policial, policial 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 É um engano Espera, C nelms Ou a man Who needs a piciência Travelled No, it's not much But it's the best I can do Papa! Quem é essa doida, fantasiada? Alexandra ia se casar. O noivo dela tava indo pra igreja quando aconteceu o acidente. Então foi ele que morreu. Nossa, Zadão, você tá aqui, você tá vivo, você tá brilhava. O resto não importa agora, não interessa. O que você disse? A dor dos outros te toca? Não, não é isso. Há poucas horas atrás, ele me pediu em casamento. Eu tava indo dizer sim pra você, meu amor, quando eu ouvi a notícia do acidente na rádio. Disseram que tinha um morto, Rafael, pensei que fosse você. Meu noivo morreu pra salvar o seu? Ele deu a vida pra como idiota, feito você, fosse feliz? Escuta bem, eu vou ser muito feliz. Não vai! Não perde mais tempo. Você tá dizendo que a menina que você encontrou vestida de noiva no dia do jogo do Brasil... Era a noiva do cara que me salvou. Eu não queria estar na tua pele, meu irmão. Essa Sandra que mexeu com você deve estar te odiando. Coisa que não sai da minha cabeça, Sérginho. O que foi? No acidente, na hora que o Alex me salvou. Eu podia ter feito mais, Sérginho. Não, não, Rafa. Não, foi culpa sua. Eu preciso falar com ela. Com ela quem? Ô, Sandra. A noiva, você tá louco. Ela vai achar que foi de propósito. Não, eu não sabia que o Alex era noivo dela. Eu preciso falar com ela. Será que a gente pode conversar um minuto? Você escolheu uma péssima hora pra falar sobre... Escuta, escuta o que eu tenho pra te dizer. Você me faz mal. Quando eu olho pra você, eu só penso na vida que eu perdi ao lado do Alex. Se você não tivesse cruzado o nosso caminho, você acabou o meu sonho. Sandra, escuta o que eu tenho pra te dizer. Olha, não procura mais, por favor. Foi tudo errado, Sérginho. Já não me culpa pela morte do Alex. Se não, eu me odeio. Melhor você se preparar, porque vem agora. Foi a tia, Rafa. Ela acha que... Que você guardar essas coisas do seu ex-namorado atrapalha na sua relação com a Vitória. Foi tudo lindo, foi tão lindo, foi... Esquecer de tudo, das dores do mundo... Eu sinto pela morte do seu noivo. Obrigada. É impressionante como uma desgraça pode ter fins diferentes. Entendi. É que o rapaz que o seu noivo salvou e a namorada dele ficam noivos hoje. Eu presumo até que a festa já deve estar começando. Como é que é? Desculpa, não foi a minha intenção. Você sabe onde é essa festa? O nome da rua, não. Eu só fui uma vez, mas eu não lembro. Ótimo, você não foi, conhece o caminho. Vai. Sandra. Entra. Sandra. Entra. Bom, quem me conhece sabe que eu não sou muito bom de falar em público. E eu vou logo avisando também que eu não vou fazer o pedido ajoelhado, tá, gente? Isso é coisa de filme americano. Não, não, não. Pede. 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 Que boa palhaçada. Como é que vocês têm coragem de estar aqui comemorando, hein? Quando falaram que estavam dando essa festa, eu não quis acreditar. Que tipo de pessoa são vocês, hein? Você é o pior de todos. Estava no inter do Alex hoje de manhã. E agora está aqui? Tomando champanhe, rindo. Escuta. Hipócrita. Você pensa que é pra entrar aqui nessa casa? Eu sou a noiva que ficou esperando o noivo que nunca chegou. Porque estava salvando esse daí, ó. Vovô, não fica assim. Tira a mão de cima de mim. Chega, Sandra. Você não tem alma. Eu vou embora. Mas eu vou sozinha. Sandra, espera. Onde é que você vai? Rafael? Espera. Espera, você não vai encontrar o ataque. Você se leva. Eu vou embora. Nem que eu tenha que andar 10 mil quilômetros. Para com isso. Escuta. Você vai andar por aí sozinha. Você quer o quê? Que o seu e teu seja amanhã? É isso? Ia ser melhor mesmo. Que eu ia pra Junto do Alex e acabava com esse vazio. Eu não falo nada. Tá? Fico quieto. Meu Deus. Ai. Ai. Sandra, peraí. Já agradeci a carona. Eu vi o tempo todo de boca fechada, mas agora que a gente chegou... Eu não entendi nada do que você possa dizer me interessa. Por favor, me escuta. Você me dá nojo. Fica fazendo essa carinha, esse arzinho de cachorro abandonado. Pra quê? Pra dar em cima de mim de novo? Você tá confundindo tudo. Deixa de ser cínico. Desde a primeira vez que você me viu vestida de noiva foi logo dando em cima. E desde esse dia você não sai da minha cabeça. Eu não consigo parar de pensar em você. Você não me presta mesmo. Não podia, o porteiro não podia ter te dado o meu endereço. Eu falei que eu era seu amigo muito bem. O seu dia só me conhece desde pequenininha, conhece os meus amigos. Olha, eu nem ia vir aqui. Mas eu pensei muito. Acho que eu tinha sido clara quando eu disse que a gente não tinha mais nada pra falar. Foi. Bastante até. O que você tá fazendo aqui? Eu vim te oferecer minha ajuda. Eu soube que a sua situação financeira tá complicada. Eu achei que talvez... Para, para, para. Essa jogada pra querer se aproximar de mim não vai colar, Rafael. Não é nada disso. Sandra, você tá vendo isso aqui? Eu tô noivo da Vitória. Eu podia ter escondido essa aliança antes de subir, mas não. O Alex salvou minha vida. O mínimo que eu posso fazer é cuidar das pessoas que ele deixou. Acho correto. Você não sabe como eu fico feliz. Então vamos pra Niterói cuidar da sua felicidade. É a mãe do Alex que você vai ajudar. Não eu. Você já sabe, Rafael. Se ela recusar a tua ajuda, você insiste porque ela é difícil. Não se preocupa. Você vai me ajudar, não vai? Vamos. Eu soube que a senhora tá passando dificuldade e eu gostaria de ajudar. Eu agradeço a sua preocupação. Por favor, deixa eu falar. Eu me sinto responsável pela sua situação, entende? Aceita, dona Augusto. Eu sei que não é muito, mas se tudo der certo... O que é que você tá fazendo aqui? Pedro, o que é isso? O rapaz tá sendo gentil. Isso aqui dá pra quê? Pra uma semana de feijão com arroz? Sandra, vem comigo. O que é sobre o Alex é importante. Eu não tô entendendo. Você me trouxe aqui no quarto do Alex pra falar o quê? Eu vou de bom. Ainda nem esfriou no túmulo e já tá dando bola pra esse Rafael. Vai me ofender agora? Você que eu não saquei? Não vai ser esse Rafael. Nem nenhum sem vergonha que vai tomar conta de você. Sabe por quê? Porque ninguém te ama mais do que eu. Para! Tá tudo bem por aqui? Ele te machucou? Ele tá te obrigando a alguma coisa? Você passou de todos os limites, Pedro. Pensa que eu não saquei qual é a tua, hein? Diz que você não tá apaixonado por ela. Eu vou falar uma coisa pra vocês pela última vez. O homem que eu amo se chama Alex. Me deixa em paz os dois. O que é isso? Oi? Adoro fazer arte. Leva o jeito, não levo? Como é que você descobriu meu endereço? Ah, o Rafael. Upa, você se faz de idiota ou você é burra mesmo? Escuta aqui, garota! Escuta aqui você! Você acha que o Rafael ia me falar que já esteve aqui? Eu não vou perder nem mais um conto com quem não me interessa. E eu não vou sair daqui. Escuta aqui. Você prefere que eu grite? Entra. O Rafael é um ingênuo. Eu vim pedir pra você deixar ele em paz. É o seu noivo que me procura? Ele veio me oferecer dinheiro. Ah, claro. Vem cá, que tipo de gente é você? Que conhece a pessoa num dia, no outro já tá pedindo esmóveis. Olha, pra sua informação, eu já conheci o Rafael antes do acidente. Quando eu conheci o Rafael, eu deixei bem claro que eu não queria nada com ele. Por quê? Ele quis? Vitória, eu vou te dizer o que eu quero. Eu quero viver tranquila nessa casa. Repotente. Você se acha o máximo, né? Qual é o seu signo, Leon? Nasci no dia 18 de fevereiro de 56. Sou aquariana. Por quê? Também nasci no dia 18 de fevereiro de 56. Pelo visto, é a única coisa que a gente tem em comum. Eu tentei voar de novo. Por pouco eu não provoco outro desastre. Só de pensar em voar me dá um desespero. Eu amava voar, eu amava olhar pro horizonte. Até o cheiro da gasolina eu gostava, mas agora... Agora, agora o que é? A gente supera, a gente, a gente vence o meu... Perícia me inocentou. Mas na minha cabeça, no meu coração, um homem morreu por minha culpa. Você lembra que o Alex, ele ia se casar com a mulher da vida dele? Mas nem que você tá respeitando, né, Rafael? O coitado morreu à toa? Era melhor que eu tivesse morrido, então. Quando uma pessoa desiste dos seus sonhos, é porque já morreu. Eu tô indo lá na casa da Vitória. Eu tô indo na casa da Vitória pra terminar o noivado. Você o quê, Rafa? Você tem toda a razão, tia. A morte do Alex não pode ter sido em vão. Você não olha por onde anda, não? Ah, calma. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você aqui do pedaço? Você conhece um granfino aí, dono da Vip Turismo? Você quer o quê com ele? Eu preciso bater um papo com esse doutor Fernando aí. É sobre a filha dele, falou? É a filha dele, não é a filha dele, sacou? Eu troquei a Vitória quando ela nasceu. Não é a loucura, não. A Vitória, filhinha do bacana, foi trocada na maternidade. Você tá me falando isso com a maior naturalidade? Aqui, garotão, chega. Vai me levar lá ou não? Vem, te pago mais uma caninha. Eu trabalhava no hospital maternidade, eu sou enfermeira. Um dia apareceu uma maluca lá, parecendo uma grana preta pra eu trocar uns bebês. Eu precisava, cara, topei. Por que você resolveu desenterrar essa história depois de tanto tempo? Apareceu uma maluca lá em Barra Mansa, onde eu moro, querendo saber do paradeiro dessa bebê aí, que eu troquei pela Vitória, que atende pelo nome de Inês. O negócio é o seguinte, eu prometo encontro seu com o Fernando, se você me levar até essa mulher que te trouxe de Barra Mansa. Me fala, quem é você, afinal? Vai falando logo, senão eu não vou te... Eu sou o noivo da Vitória, uma das bebês que a sua amiguinha aí trocou na maternidade. Quem é que a sua amiga mandou trocar os bebês? Fala! Porque ela era amante do Fernando. Quando ele largou dela, ela deu um jeito de se vingar e pediu pra Márcia trocar os bebês na maternidade. Pronto, fim da história. Olha, eu tenho um militar que mora no meu prédio, eu vou falar com ele amanhã, eu tenho certeza que ele vai me ajudar a encontrar o paradeiro desse bebê desaparecido. Se ele mora no seu prédio, pra que esperar? Vamos atrás desse cara agora. A gente deixou a Sandra nesse prédio. A gente tá indo falar com o pai dela. O Elísio é o milico que a gente tá indo encontrar. Inês? O que que o Rafael tá fazendo aqui? Lembra que eu te falei que eu tô procurando uma pessoa que desapareceu tem muito tempo? A gente tá atrás de algumas pistas que nos ajudam a chegar. O que você tem a ver com isso? Inês, você sabia que esse novo amiguinho aqui foi responsável pela morte do Alex, meu noivo? Você acha que alguém cai com um avião de propósito? Você não percebe que ele tá te usando, Inês? Pra se aproximar de mim? Por que que o Rafael ia me usar pra se aproximar? Por que? Pergunta pra ele. Fala pra ela, Rafael. Vocês estão proibidos de perturbar o meu pai. Por favor, não vai dar. Tô cansada de sentir ódio. Eu nunca fui assim. Foi demais meu encontro com a Sandra Serginho. Dá pra ver, Rafa, pela sua animação. Pela primeira vez ela baixou a guarda, cara. Contou pra ela? Que na hora do acidente, depois que o Alex se salvou, ele ficou preso nas ferragens? Sei lá, que você acha que podia ter reagido mais rápido? Não falei, não falei. Não era a hora ali, né, Serginho? Mas eu vou contar, pô. Quando, Rafa? Quando ela confiar em você de verdade, é isso? A condição é a seguinte. Essa criança que você trocou na maternidade é hoje uma mulher de 22 anos. Você me leva até ela que eu te levo até o Fernando. Uma das bebês... Qual delas? A Vitória? Não, não, não. A outra que a gente tá procurando. Ah, o que que tem? Ela... Ela tinha um sinal nas costas. Não carona? Devia ter aparecido antes. Meu destino final é ali, ó. Casa da dona Augusta. Como é que você sabia que eu vim? Não tô te seguindo. Ah, não? Vou sugerir que eu tenho te visto de montão ultimamente. Bem menos do que eu gostaria. Não vim aqui na casa do pai da Inês. Vem cá, essa pessoa que vocês estão procurando é tão importante, assim. Muito. Rafael, eu sei que eu proibi você e a Inês de procurarem meu pai, mas... Eu vou conversar com ele pra ajudar no que ele puder. Nunca me enganei, né? Quando te olho, eu vejo uma pessoa incrível. Eu tenho que ir. Tchau, boa sorte lá. Não, não, não. Eu não vou deixar sair roupa nenhuma da massa daqui, não. Pelo menos até entender que era pouco. Vocês estão colocando a minha filha fora daqui. Ai. Seu Vicente. Vem que você fala. Ah, com a dona Augusta. Não, vai lá. Ela faz um mingau lá pra mim mesmo. Que mingau, eu vou te levar pro hospital, seu Vicente. Cuidado com a cabeça. Por favor, me ajudem. Rafael, o que tá acontecendo? O seu Vicente não tá passando bem. Eu tava indo levar ele pro hospital, mas meu carro não tá pegando. Sandra, como é que ele tá? Eu sei que levar ele pro hospital. Agora. Seu Vicente já tá melhor. A Inês vai ficar aqui com ele. Eu já posso ir. Você quer uma carona? Não, eu levo. Meu caminho mesmo. O que você acha da gente ouvir uma música? Acho ótimo. Caramba, tem muita coisa maneira aqui. Esses discos eram do Alex, ele adorava música. É, eu vou colocar uma música pra gente escutar. Quer? Eu acho que não é só pra música que eu e o Alex temos o mesmo gosto. Eu acho melhor você ir embora, Rafael. Tchau. Desculpa. Conversar pra quê? Pra você me falar na Sandra? Mas eu não consigo esquecer essa desgraçada. Todo mundo fala nela. E pra clorar, ela faz aniversário junto com mim. Como é que é? É isso mesmo. Você ouviu ela faz aniversário no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano que eu. Vitória, escuta, escuta. Em que hospital você nasceu? Rafael, me entorra. Oi, dona Madalena, desculpa ligar esse horário, mas eu preciso muito saber aonde a Vitória nasceu. A senhora lembra o nome do hospital? Vitória nasceu na maternidade Arlindo Quintela. Eu sei que vai parecer estranho, que eu vou te perguntar. Aconteceu alguma coisa? Em que hospital você nasceu? Na maternidade Arlindo Quintela, Copacabana. Por quê? Sabe aquela pessoa que eu tô procurando com a Inês? Eu acabei de encontrar. Ela morreu. Ela morreu. Você por aqui tá perdido? Zé, que sorte. Tô sem coragem de voltar pra casa. Você tem uma sugestão? Me diz a verdade, por que você não me contou que seus pais morreram no incêndio do Joelmo? Eu não queria que você me deixasse chegar perto de você por pena. Quem foi que te contou isso? Sua tia. Minha tia? Esquece. Bode hoje não. Tá proibido de falar com essa chave. Tá sabendo que a Bugi Hug reabre amanhã? A Bugi Hug é aqui do lado. E o que a gente tá esperando? Vamos nessa. Oi? O Tadeu tá aí trabalhando. Queria falar com ele. Diz que é o Rafael. Pô, daqui a pouco ele tá aí. Espera aí. A gente já volta. Beleza, obrigada. Obrigada. Meu Deus. O Tadeu tá aí trabalhando. 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 Tadeu tá aí trabalhando. O Tadeu tá lá trabalhando. Obrigado.